RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a como escrever números decimais e frações mistas. E, para isso, nós vamos utilizar figuras. Neste primeiro exemplo, nós temos cada quadrado abaixo representa um inteiro, ou seja, representa um todo. E represente a área pintada de verde na forma de fração mista e na forma decimal. Basicamente, nós temos este quadrado grande, que representa um todo, ou seja, representa um inteiro, e este outro quadrado aqui também. E o que nós queremos é representar a parte em verde na forma de uma fração mista, ou seja, de um número misto, e na forma decimal. Pause o vídeo e tente fazer isso. Vamos começar pela fração mista, ou número misto. Se você observar, aqui nós temos um inteiro, e aqui nós temos estes dois retângulos pintados. Mas, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 retângulos, que formam este quadrado. Então, para representar a parte em verde, nós temos este inteiro, e temos 1 e 2 partes em 10 partes, ou seja, 2 em 10 partes. e essa é a forma que nós representamos uma fração mista, ou seja, ela tem uma parte inteira e tem uma parte em fração, um número misto. E como nós podemos representar na forma de decimal? O que nós podemos fazer é pegar a parte inteira, ou seja, 1, e como nós sabemos, 2 décimos é 0,2. E se nós juntarmos 1 com 0,2, vai dar 1,2. Mas, se você quiser olhar somente para a figura, nós temos 2 décimos. Vamos fazer mais um exemplo aqui? Cada quadrado abaixo representa um inteiro. Represente a área pintada de verde na forma de fração mista e na forma decimal. Novamente, nós queremos duas representações, a forma de fração mista e a forma decimal. Vamos começar pela fração mista. E se você observar a figura, nós temos essa parte aqui toda pintada em verde e esse outro quadrado também pintado de verde, que representa outro inteiro. E temos esse quadrado que está com algumas partes pintadas em verde. Podemos começar contando os inteiros. Então, um inteiro com outro inteiro, nós vamos ter dois inteiros. Agora, o outro quadrado que está parcialmente pintado de verde, a primeira coisa que você deve notar é que ele foi dividido em 100 partes. Isso é fácil de ver. Note que aqui nós temos 10 quadradinhos e aqui temos mais 10 quadradinhos. e 10 vezes 10 vai dar um total de 100 quadradinhos. E cada quadradinho desse aqui representa 1 centésimo de um todo. E quantos quadradinhos desses estão pintados de verde? Vamos contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E nós temos 1, 2, 3 e 4 quadradinhos aqui. Isso significa que você tem 74 centésimos. Então, se você quiser representar isso como uma fração mista, significa que você tem 2 inteiros e 74 centésimos. Então, a minha fração mista fica dessa forma. E na forma decimal? Como que fica? Simples. Você tem os dois inteiros, que fica na parte inteira, e depois da vírgula, você tem 74 centésimos, que nós representamos assim. Ou seja, essa aqui é a forma decimal. Você pode até contar isso no desenho, que fica mais fácil de ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dezenas e 4 centésimos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!